Oi gente, como prometido pra vocês, chegou o grande dia, pra aqueles que não acreditaram e você que não acredita, e às vezes, como se diz, né, você desiste. Gente, eu foquei, não desisti, com dois anos de canal eu consegui mil inscritos, olha só, dois anos, é a paciência que eu tive, e agora, chegando no mês de abril, né? Abril, se passar dois anos, nós estamos no mês de maio, gente, eu consegui o meu primeiro dinheiro no YouTube, gente, teve gente que não acreditava, via assim, eu fazendo vídeo, essa mulher só vai gravando as coisas, só que eles não entendem, aí eu falava assim, é meu trabalho, gente, e consegui o meu primeiro salário de YouTube, chegou, como o meu menino falou, mãe, é, assim como a senhora conseguiu os meus inscritos, né, e quando conseguiu os mil, desabou, hoje eu já tô com quase 20 mil inscritos, e com 16 mil inscritos e pouco, mais ou menos, 16.070 inscritos, né, Carol? 16.600 e pouco. Escrito, gente, eu tô recebendo o meu primeiro salário do YouTube, caiu direto na minha conta, primeiro eu recebi a carta, como já tem a emoção. Mas aí vocês podem receber antes, né, gente? Depende. Isso, se vocês, tem gente, gente, que com um vídeo só, né, Carol, um vídeo assim, que às vezes dá em pop mesmo, e de repente você conseguiu mil inscritos, que só consegue receber quando tiver mil inscritos, né, Carol? Mil inscritos e quatro mil horas de vídeo. E quatro mil horas de exibição pública. De exibição pública. Aí você tem que monetizar o canal, tem que monetizar o canal, isso demora um pouco. Não demora, gente, mas aí é um pouco difícil. É, monetiza, e aí quando você monetizar, você vai continuar gravando vídeo, você vai ter que fazer uma conta no Google AdSense, pra começar a ganhar o dinheiro. O que você vai tá ganhando enquanto você tá gravando vídeo no YouTube, o dinheiro que você tá recebendo vai indo pro Google AdSense. E aí você tem que colocar sua conta lá, seus dados bancários. Isso. E vai cair na sua conta, diretamente. Quando completar cem dólar, vai cair diretamente na sua conta. Aí cai automaticamente. Gente, é um pouco difícil, mas eu não sabia mexer nessa parte. Quem mexeu pra mim foi minha filha, meu menino também, que já teve YouTube, né? Ele já sabia mais ou menos o que que era, né? Só que como ele colocou vídeos, né? Às vezes música, filme de outro autor, aí YouTube, né? Banil, né? Banil, tirou ele. Banil. Então, gente, lembrando, se você tem um canal no YouTube, sempre procura, como se diz, gravar coisas que sejam... Vídeos que sejam próprios seus. Se for gravar algo de alguém, pergunta se tem autorização da pessoa. Se a pessoa autoriza... Se for gravar o rosto da pessoa, pergunte se pode... Pode colocar no canal, entendeu? Gente, sabe qual é o segredo disso aí? É não desistir. Carol, você vai falar aí pro povo do YouTube. Gente, é pouco. Meu menino falou, mãe, o primeiro... O primeiro salário é bem pouco, né, Carol? É pouco o primeiro. Só que depois, conforme o sucesso, vocês me ajudando aí, se inscrevendo no meu canal, compartilhando meus vídeos, né? Divulgando meus vídeos aí, que é tudo um pouco sonho frio. Tem tudo um pouco... Natureza, receita... Eu não sou masterchef, né? Masterchef. Mas eu gosto de mostrar o dia a dia de almoço, a gente comer na família, natureza, né? Vocês compartilhando, me ajudando, assistindo meus vídeos, vai me ajudar. O meu primeiro salário foi quanto, Ana Carol? 420, gente. 420, mas eu tô feliz. Por quê, gente? Por causa da taxa que a caixa cobra. Você tem que ver a taxa que o seu banco cobra. Aí, dependendo da... Pra transformar o dinheiro em real. Do dólar pra real. Aí eles cobram uma taxa. Por isso que vocês... A minha mãe recebeu só isso. É, porque eles cobram a taxa pra... 100 dólares era pra... E no mínimo, como o dólar hoje tá 4 reais e pouco, era pra ela ter ganhado 490 e pouco. E 91 reais. 490 e pouco reais. Pois é, gente. Então, esse é o vídeo. Feliz da vida. Tem banco... Tem banco... Que cobra pouco a taxa, viu? É só vocês olharem. Aí vocês me falam assim. 3 anos de vídeo, você só recebeu isso, gente? Isso é só o começo daquilo que eu, né, Carol? Que nós vamos conquistar. E lembrando, além de eu ser abençoada, quando tiver ganhando mais aí, abençoando pessoas. E tem vídeos que eu vou mostrar pras pessoas. Tem vídeo que eu não vou mostrar. E é só vitória. Gente, não desiste. Ah, mas você tá gravando pro YouTube, não ganha nada, não. Falava assim comigo, gente. Você não vai ganhar nada, né? E eu tô aí feliz da vida. Mas, gente, pelo amor de Deus. Quase 20 mil inscritos. Mas eu tô percebendo algo. Vê, Carol. Não tem quais visualizações. Gente, assiste meu canal. O vídeo que você não gostar... Pouca visualizações. O vídeo que vocês não gostam... Mas o começo é assim mesmo, gente. O começo é assim mesmo. Depois... O vídeo que você não gostar, sabe que alguém gosta, gente? Compartilha pra aquele que gosta. E assim você vai me ajudar. Eu vou te ajudar. E todos nós vamos ser felizes. E, mais uma vez, você que é YouTube, tá começando agora assim como eu comecei. Não desisto. O primeiro salário vem pro alco mesmo. Meu menino já tinha me avisado. Só que depois, conforme vai divulgando os vídeos, né? O YouTube, às vezes, vai divulgando os nossos vídeos. Aí, daqui a pouco, em vez de 400, eu vou estar ganhando muito mais. Então, esse vídeo, gente, foi pra incentivar vocês. Chegaram em mim. Para! Você não vai ganhar nada com isso. Ganham sim. Porque é muito também muito bom você estar gravando, né? Só que é um trabalho, viu, gente? É um trabalho. Às vezes, você tem que tirar o seu tempo pra estar gravando uma receita. Né? Gravando algo. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar, Carol? Não, gente. É só isso. Não desista dos seus sonhos. Um dia você irá conquistar. Assim como... Não... Assim como minha mãe conquistou. Não desista. Pode ser a própria pessoa da sua casa falando. Ah, você não vai conseguir não. Você não vai conseguir não. Aí você para de gravar. Mas não pare. Não fique triste. Alguém falar bem assim. Ah, esse vídeo... Não fique triste. Em vez de você ficar desanimado, fica... Como é que se fala? Em vez de ficar desanimado, fica com mais motivação ainda pra gravar vídeo. Porque é o inimigo que tá atrapalhando pra você não conquistar... Os seus sonhos. Lógico que tem projeto que as pessoas às vezes vão fazer. Às vezes não é o foco daquela pessoa. Mas se for o seu foco, vai dar certo. Persistir. Insistir. Se tem dez pessoas. Olha só. Dez. Das dez pessoas. Três pessoas dessas assistiram gostoso. Já tá bom demais. Né? De três em três. Fazer igual aquele de tarde. De galho em galho. De galho em seu papo. E daqui a pouco você chega lá assim como eu cheguei. Primeiro vídeo do YouTube. Meu primeiro salário. 420. Feliz. Ah, e lembrando, gente. Ah, já vou falar pra vocês o que é que eu vou fazer, viu, Carol? O que é que eu vou fazer com esse primeiro salário que eu prometi? Foi um voto que eu fiz, viu, gente? Né? E eu não esqueci. Um voto pra Deus. Um voto de entregar do meu primeiro salário 300 reais pra igreja. Então, se eu fiz um voto, é melhor que você não vote do que votar e não cumprir. Aí você me diz, mas você só vai ficar com 120? Não importa. Mas o que eu, né, Carol? Mas o que eu prometi eu tenho que cumprir. Que desse voto que eu entregar, pode ter certeza que o Senhor vai me dar muito mais, né? E é igual a Ana. A Ana não fez um voto? Adeus. De entregar o seu único filho, não foi, Carol? Foi. E ela teve o filho, ela poderia falar, não vou entregar, sempre queria ter um filho. E agora eu vou entregar o filho. Ela foi lá, entregou na mão do profeta pra cuidar, né? Depois de desmamar e depois deu mais cinco filhos pra ela. E hoje não é diferente. Se você fez um voto, eu prometi tanto, né? Cumpra com o voto. Fazer o quê? Ah, eu precisava. Mas cumpra com o voto. E deixa que depois, né? O resto Deus vai fazer por você. E é isso o vídeo. Feliz da vida. Meu primeiro salário no YouTube. E lógico, tive que compartilhar com vocês, né, meus amores? Essa alegria, porque eu não podia, né? Porque afinal de contas, eles são o quê, Carol? Nossa família. Meu seguidor. Nossa família. E nossa família, porque tá fazendo parte. Olha, Zangon, você. Olha, mãe. Conquistei aí pra glória de Deus. E vou continuar. Chegar alguém e falar, desiste, para. É muito pouco, não tô nem aí. Eu tenho que focar naquilo que eu sei que eu vou conseguir. E com Deus na frente, pode ter certeza que eu vou chegar ainda mais. E obrigado, Espírito Santo. Porque quem tá comigo nesse canal também, gente, foi o Espírito Santo de Deus. E tchau. Finalizando o vídeo. Primeiro salário do YouTube.